BR Assoales está entrando agora no programa e é uma dica nota 10. Por quê? Às vezes você não quer colocar um piso novo, né, Cato? Mas você quer dar um trato naquele que você tem, que ainda está bom. Então, em termos de Assoales, o pessoal entende muito. Esse é um apartamento que nós estamos... Olha que piso lindo. Eles fizeram, inclusive, a colocação, a raspagem e a aplicação de resina. Certo? Agora, olha o que eles podem fazer. Patinar teu piso. Aí tem dois exemplos de cores, obviamente. Tem mais. Aqui é a tábua corrida sem a resina e com a resina brilhante. Quer dizer, fica uma diferença, não tem nem tamanho, né? Aqui é um tipo de madeira que ela era escura e ela pode ficar clara. E a vantagem é que depois você quer escurecer de novo, basta você raspar e pronto. Legal a beça isso, né? E aqui, um outro exemplo de piso, quer dizer, de assoalho raspado e com a resina. Fica uma casa nova, né? Agora, eles usam resinil só. Resinil é uma empresa que está há 53 anos no mercado e tem várias vantagens. Por quê? É uma resina que não tem aquele cheiro insuportável que as outras têm. Tem um suporte técnico, tem muito mais resistência à brasão, enfim. Aquelas coisas modernas, né? E eles são os primeiros autorizados a usar resinil em todas as obras. Então, olha, para você fazer raspagem e... A calafetação com pó, R$10,00. R$10,00 por um metro quadrado. Por com massa plástica, R$12,00 por um metro quadrado. Barato, né? E olha, fica uma casa nova. Gente, o Antônio Gomi de 83 no Planalto Paulista, 9860392 e 97283811. Primeiros 20 que fecharam o orçamento vão ganhar o boné e a camiseta da resinil. Assim, um assoalho velho já foi com BR Assoalhos com a casa nova.